Salve, salve galera, Raiz Gaminari com mais um vídeo aí pra vocês, vamos apresentar mais um molde aqui no canal aí dessa vez vai ser na 1519 do JB Art Molds, caminhão aí que foi atualizado, né lembrando aí a galera que se interessar pelo molde, o link de compra vai estar na descrição do vídeo aí direcionado lá pro canal do JB Art Molds, fechou? Agora a 1519, ela agora tem o opcional aí, né, antes, antigamente quando ela era free ela só tinha a opção de puxar carreta, agora ela tem o 4x2 no puxo da carreta e tem também o chassi na carroceria aí, também no baú, vários opcionais, muitos opcionais mesmo muitas coisas foram remodeladas aí no caminhão, então tá bem da hora aí a 1519 tá lembrando que lá no site do JB também você encontra lá também aquele caminhãozinho Worker lá também pra compra e encontra também a Scanner Jacaré também, caso você tenha interesse, tá e lá tem também o 1933 Series aí liberado pra download gratuito e tem um outro caminhão lá também que me fugiu o nome agora, mas tem mais um lá também que é free, tá então, em se tratando aqui do 1519 aqui eu toco ele na carroceria, tá acessar aqui a concessionária aqui de Molds entrou na concessionária, já vai aparecer aqui aqui tá ele pra puxar carreta, né amigão aí é uma cabine, né, mas aí ele muda ali algumas variações se você reparar muda a grade, dependendo da cabine que você escolhe, tá chassi 4x2 alguns motores aqui, transmissão interiorzão aí, originalzão, barabo várias pinturas aqui, inclusive as metalizadas funcionando ele tem skin edit e vem também com a def pra quem quiser mexer nos motores aí, tá vários opcionais galera, eu não vou focar tanto em opcional porque é muita coisa senão vai tomar muito tempo, o vídeo vai ficar muito longo então tem aqui a base do para-choque que você pode estar colocando, dá pra mudar ali a logo antena PX, adesivo no canto do para-brisa ali, dá pra colocar também antena PX aqui, como eu comentei, adesivinho no canto aqui, com a logo do JB tanque, opcionais de tanque aqui escapamento, lembrando que os tanques estão mudando do lado de cá escapamento tem aqui 4 opcionais de escape, tá galerinha tem os opcionais de lameiro aqui também opcional de lanterna no interior do caminhão aqui você vai encontrar alguns opcionais também luz no interior ali e tal tá compatível com os itens da DLC dá pra colocar o volantão clássico, aquele volantão gigante é, aqui também agora ela tem a opcional da cama cama dupla, né trocar o forro também, beleza aí beleza, aí vamos passando pra carroceria e você vai ter aqui ó chassi 6x4 e 4x2, tá e aí você clica aqui ó, aí você vai ter opcional ó aqui você tem a carroceria aqui nesse domezinho aqui você coloca as cargas né, pra ter aquela animação ali né, pra você não andar com a carroceria vazia lembrando que esse tipo de molde no jogo é uma adaptação né, não tem carga animada ainda no game pra esse tipo de caminhão e aqui você tem outros implementos né, você tem aqui opcional de... tem outras cores né, de carroceria que você pode estar colocando e tem o baú mano e tem o baú refrigerado também se você colocar no 6x4 a mesma coisa, você vai ter outros opcionais aqui de... de carroceria né e aí entra o baúzão também ali né, o baú frigorífico também tá, e na carroceria o mesmo esquema você clica aqui aí aparecem as cargas pra você colocar e tem essa carga de lona mano, essa lona muito top olha a textura desse tijolo, velho que da hora, tá muito foda hein e aqui tem a carga de... a carga lonada né, e aí os opcionais da cabine vai ser basicamente o mesmo lá do 4x2 aí com diferença que aqui vai ter o corote né, pra você poder colocar o climatizador aerofólio também dá pra pôr né, mas o aerofólio é mais pro... pra cabine, pro 4x2 ali cortina a... o parasol aqui, tem algumas variações também de parasol aqui diferenciado já vem as rodas também né, pneu também subir aqui ó aqui ó, os pneuzinhos aí do JB lameirão, dois opcionais de lanterna também beleza galera? então tá aí, modzão top 1519 aí do JB Art Modes lembrando aí, eu tô com a carga invisível do Lauro Wagner ativada aqui nesse save tá eu tô mais uma vez no mapa estradas do Brasil rodar um pouquinho aqui pra vocês verem o som e a noiz e aí e aí e aí e aí e aí e aí ó, dá pra você colocar o GPS ali dá pra colocar uma televisãozinha ali aquelas televisãozinhas antigas né, que os motores usavam nos caminhões aí, bem top cara, muito top hein, muito foda o caminhãozinho aí, velho show de bola fica a dica aí né, mais uma dica de mode aí pra vocês aí caminhãozinho bom pra quem quer começar um perfil novo ali né, pro cara que quer simular ali né, começando do zero aí, com o caminhãozinho mais fraco é um caminhãozinho bom pra começar, viu lembrando, tem animação ali na chave também, quando você liga o caminhão bem top os vidros também funcionando certinho a abertura do quebra sol ali, do quebra vento ali também né, do quebra sol, dá minhas ideias quebra sol, dá minhas ideias faz essa notatória aqui pegue a segunda parte saia agora recalculando então é isso aí galera, o vídeo é tão rápido mesmo, só pra mostrar o mode hoje é pra vocês logo logo a gente vai estar em live aí com esse caminhãozinho também, achei muito foda vamos começar um save novo começar um save novo, pegar esse caminhão aí e fazer KM migão então é isso aí, espero que vocês tenham curtido, logo mais também tem um vídeo aí com a Scania Jacaré e também com o Work aí pra vocês verem aí também como que ficaram esses caminhões aí né, depois que o JB colocaram eles à venda né mano então é isso aí, fica a dica, valeu, tamo junto, dando um salve pro JB Artmods aí, agradecer a confiança Rádio Gamer, valeu, tamo junto e eu fui, valeu, falou manos tchau 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 Obrigado.